Já vai então agora queridos, eu dei o título nessa caminhada, nessa mensagem, perdão, eu dei um título diferente para mim aqui do que lá para a multimídia, porque muitos de nós olhamos para a vida e às vezes nós não percebemos que o que faz a vida não é necessariamente os alvos que nós conquistamos, as pessoas pautam a sua vida por conquistas, tipo, eu me formei, então eu conquistei, a vida valeu, eu ganhei dinheiro, eu comprei isso, comprei aquilo, a vida valeu, eu cheguei lá, mas o que eu queria olhar com vocês hoje é que o que vale a pena não é o chegar lá necessariamente, porque o que vale a pena é o que ao chegar lá eu construí, concordam comigo? Porque se eu chegar lá na frente rico sem nenhum amigo, sem família, sem amor, sem gente para compartilhar o que eu ganhei, qual é a vantagem de eu ter chegado lá desta maneira? Então se eu estudei, me formei, adquiri um diploma qualquer, mas isso custou a vida de gente querida, de gente amada, eu conheço empresários que às vezes eu trabalho com eles e eles não me dizem essa frase, mas eu percebo, isso aqui é um mundo competitivo, eles dizem, o que importa é que eu ganhe o meu dinheiro, certo? Vamos ver se valida, mas você chega lá com o dinheiro, mas e a ética e o comportamento cristão, o que que adianta? Você pode dizer, não, eu conheço muito ético pobre, eu quero ser anéfico, mas rico, por exemplo. Ok, mas biblicamente não deve ser esse o processo. Então com a vida cristã é a mesma coisa, tem gente que está dizendo o seguinte, o que importa para mim é chegar no céu, o resto é resto, o alvo é o céu, o alvo é chegar lá, a maneira com que eu chego lá, não importa. O caso é que ao ler a Bíblia, ao ler as Sagradas Escrituras, eu acho que isso não é só incoerente, em primeiro lugar, como é impossível, é impossível, a não ser que eu não esteja compreendendo a Bíblia, porque a Bíblia que eu leio, ela não diz que é possível eu chegar no céu de qualquer maneira. Isso é crendice popular, isso é interpretação da vida de acordo com a fé, que é uma fé genérica, onde as pessoas dizem o seguinte, não, eu estou indo para o céu e você tenta validar esse destino com a caminhada e não bate. Entendem o que eu estou dizendo? Não, estão me acompanhando? Então vejam bem, o céu por destino, ele não é validado no destino em si, ele é validado na caminhada. Aliás, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, quando perguntaram para ele quem iria julgar no último dia, se o pai ou se o filho, ele disse nenhum nem o outro, a minha palavra julgará, a palavra está julgando a cada dia, a palavra está validando a caminhada rumo ao destino que eu e você falamos que queremos ou não. Então, segundo a Bíblia que eu leio, só existe uma maneira de se chegar a esse destino. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este caminho tem direções muito específicas, este caminho tem demarcações muito específicas, esta verdade não é relativizada, me dê atenção um minuto, ela não é relativizada, não importa você dizer, é assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que as pessoas fazem, parece que é assim, é assim segundo a minha interpretação, não é, essa verdade é absoluta, ela é absoluta e totalmente de acordo com a vontade daquele que a pronunciou. Então Jesus não é uma verdade, ele é a verdade. Qual é a verdade? Ou ele habita em nós ou ele não habita em nós. Ele é o caminho, ele não é um caminho, não quer dizer que eu posso pegar um atalho aqui na Union Avenue, está tendo uma construção ali, vocês viram que tem um desvio, quem vem da Rota 9 ali tem um desvio, nós não podemos usar uma pista da Union Avenue. Jesus não é um desvio, Jesus não tem um guitor que a gente pode pegar e voltar, não, Jesus é o caminho, significa que ou eu ando nele e nele eu permaneço, ou eu estou fora dele e o meu alvo jamais será alcançado. Significa que ele é a vida, não significa que ele dá validade à minha vida, esse é o cuidado que nós precisamos ter. O cristianismo hoje usa Jesus para validar a vida deles. Eu quero viver no meu estilo de vida, na minha compreensão existencial, da minha maneira, do meu modo, então eu busco a Jesus para que Jesus então valide esse meu estilo de vida, estão me entendendo, queridos? Está errado, está errado. Eu não posso querer que o autor da vida e o dono da vida agora seja procurado por mim apenas para que eu então tenha validado o estilo que eu vou viver e que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o estilo dele. Faz sentido para vocês? Então leem um texto comigo, Lucas 24, versículos de 13 a 35, eu não vou ler todos os versículos, mas se você puder deixar aberto hoje seria muito legal. Eu vou ler apenas alguns para que vocês tenham noção do sentido do texto aí. Lucas 24 conta a história, depois da morte de Jesus, um período que estava mais ou menos assim, num hiato, porque uns diziam que Jesus havia ressuscitado, outros diziam que não criam naquilo, estava naquele momento mais ou menos assim, há dois discípulos que estão voltando para uma cidadezinha, 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, chamado Emaús, dois discípulos estão no caminho e essa caminhada que é o foco da minha reflexão com vocês, vezes antes nós íamos para a ceia hoje. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Notem, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16, mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Vamos pular para o versículo de número 19, perdão, 20, 19. Que coisas? Perguntou ele. Jesus, porque eles estavam falando de algumas coisas, Jesus perguntou que coisas? Porque eles perguntaram para Jesus o seguinte, quem é você que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. 21. E nós esperávamos, notem bem, e nós esperávamos que ele era quem iria trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo de número 29. Mas eles insistiram muito com ele, porque ele tinha dito que iria continuar a viagem, né? Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Versículo de número 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. E que diziam, é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram também o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Quando eu disse que nós estamos buscando a Deus para validar o nosso estilo de vida, vamos ser sinceros e hoje o meu tempo vai ser rápido aqui na minha meditação. Pense comigo o seguinte, quando você lê a Bíblia, e você não precisa me responder, é só para você pensar. Aqueles que leem, né? Porque hoje nós estamos tendo uma crise que as pessoas não leem mais a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia na perspectiva de aliviar a sua vida, de descobrir bênçãos ou propostas de Deus que vai fazer a sua vida melhor? Ou você lê a Bíblia única e exclusivamente para entender qual é a vontade de Deus e se amoldar a ela? Eu acho que a grande maioria de nós, a grande maioria dos cristãos, porque há uma diferença, queridos. Uma coisa é nós sermos cristianizados, outra coisa é nós sermos cristãos. O nosso povo, o povo brasileiro, imigrante ou no Brasil, está sob essa égide de que nós somos um povo cristão. Não, nós somos um povo cristianizado. Nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos as histórias bíblicas, nós vamos à igreja quase que por metodologia existencial, nós somos pessoas que participam de rituais religiosos. Isso é ser cristianizado. Ser cristão não é viver pelo status quo de uma sociedade. Ser cristão é parar a vida e dizer, Senhor Jesus, como eu devo viver a minha vida? Não é viver a vida e dizer, Senhor Jesus, vem comigo nesta vida que eu agora vivo. Então, a maioria de nós lê a Bíblia na perspectiva que é errada. Por que ela é errada? Porque nós buscamos uma leitura bíblica que satisfaça os nossos interesses. Nós somos interesseiros até na leitura da Bíblia. E eu não pretendo ofender ninguém, o que eu quero é despertar em você, aguçar a sua curiosidade para você poder mergulhar nisso. Nós somos interesseiros em vir ao culto. Lendo uma pesquisa sobre o que atrai as pessoas aos cultos, olha que coisa interessante. Muitas, muitas, muitas pessoas responderam que vão ao culto pela atração do culto. Se o culto for bacana, se houver movimento, se tiver isso, se tiver aquilo, teatro, dança, whatever, louvor, música, valeu. Se não tiver, não. Ou seja, até nisso nós temos interesse. Nós não nos dirigimos para um local como esse, porque a igreja somos nós. Isso aqui é um local que abriga a igreja de Jesus. Amém? A nossa intenção deveria ser, eu estou indo para ter comunhão com os irmãos, para ouvir a palavra de Deus e para ser ensinado pela palavra de Deus. Agora, quantos de nós realmente vêm a esse local para isso? Isso é o que eu estou tentando diferenciar para vocês. De cristianização e de ser cristão. De cristandade e de cristianismo, no sentido mais puro. Cristandade é essa massa que interpreta da mesma maneira o que significa ser de Deus. Cristianismo são aqueles que escolhem viver a vida de Cristo. Você me entendeu? Então, olhar para esse texto é descobrir e ver o rosto de nós mesmos. Por exemplo, eu preciso fazer uma pergunta. Aliás, eu fiz essa pergunta para mim enquanto eu escrevia para ensinar vocês. Você é um cristão ou você é um prosélito? Você pode dizer, pastor, não sei nem o que significa esse negócio aí. Se você explicar, talvez até seja eu. Presta atenção comigo. O texto começa assim, dois deles iam de caminho para Emmaus. Dois deles. Interpretação de texto só. Não tem nada a ver com Bíblia nem com pregação. Interpretação de texto. Você lê um texto, qualquer um, um livro, uma revista. Dois deles. Qual é a pergunta que vem na mente? Quem são os dois? Imediatamente a gente talvez responderia. Discípulos. Por quê? Porque depois o texto diz que eles estavam reunidos com os discípulos de Cristo. Portanto, deveriam ser discípulos. Eu não estou dizendo que sim, nem que não. Eu estou apenas fazendo uma pergunta. Será? Porque qual é a diferença de discípulo e de prosélito? Quando você lê o Velho Testamento, você lê várias vezes dizendo que se fazia proselitismo. Você já ouviu isso? Ah, talvez na política, talvez nos relacionamentos. Proselitismo. E eu trouxe uma definição para você que eu acho que vai te ajudar. Pessoa que foi atraída ou se converteu a uma religião, uma seita, uma doutrina, um partido político, um sistema, uma ideia, etc. Na verdade, significa adepto, sectário, pastidário. Isso é um prosélito. Prosélito é aquele que você fez igual a você. Da religião, a gente diz que prosélito é aquele que não professavam a fé e que agora passa a professar a fé em Cristo Jesus. Isso é um prosélito. O prosélito é aquele que adere ao cristianismo com mudanças de costumes, presta atenção, e aprendizado de práticas religiosas. Por exemplo, na igreja, quem dera, se todas as mulheres pensassem, eu não posso ir com a sainha muito curta assim. A prática religiosa qual que é? Eu mostro as minhas coxas lá fora, aqui dentro eu tento tampar. Não é assim a prática religiosa? O decote grandão eu uso na festa, aqui não. Isso é a prática religiosa. O que o prosélito faz? A prosélita. Ela pensa assim, bom, então eu vou aderir a esse costume. Eu vou fazer isso aqui e eu vou fazer de outro jeito, acular. O prosélito aprende que na prática religiosa, quando a gente se encontra, a gente dá. Como alguém disse para mim um dia ali, falou, pastor, qual que é a hora de dar aquele dinheirinho? A gente dá o dinheirinho. Isso é o prosélito. Ele entende que tem a hora de dar o dinheirinho. Mas o coração dele, assim como o da prosélita, que na impureza sexual jamais foi regenerado, ela aprendeu a se comportar no ambiente da maneira que deve, mas o coração não foi tangido, não foi tocado. Assim o do dinheirinho, ele jamais foi tocado na generosidade. O que é que ele faz? Ele cumpre uma prática religiosa. Esse é o prosélito. O prosélito aprende essas práticas, que não quer dizer necessariamente que ele tenha tido a compreensão do evangelho, nem que os olhos dele tenham sido abertos para reconhecer a Cristo como de fato se deve. Veja o que Paulo diz à igreja em Éfeso. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus. Tem gente que tem o entendimento obscurecido. O prosélito ainda não enxergou o que é cristão ou o que é o discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é atraído a Cristo, reconhecendo a sua soberania e vive agora segundo os valores do evangelho. Presta atenção, olha a diferença do que eu citei. Independente da prática religiosa, o discípulo de Cristo vive a vida de Cristo. Ele não vive uma prática religiosa. Portanto, o verdadeiro discípulo de Cristo, pouquíssima diferença haverá entre a casa dele e a reunião comunitária na igreja. Pouquíssima diferença haverá da roupa que ela veste lá no dia da festa com a roupa que ela veste no dia da igreja. Salvo aí os parâmetros de simplicidade pelo local e de beleza da outra festa. Mas a questão, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A questão comportamental será a mesma. Porque o discípulo de Cristo, ele não foi feito um prosélito. Ele não se amolda ao padrão daquela seita, daquele partido, daquela religião. Ele foi atraído para uma mudança que agora se instala na vida dele por Cristo Jesus nosso Senhor. A pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é o seguinte, eu sou um prosélito ou eu sou um cristão? Aqueles homens eram prosélitos ou eles eram verdadeiros cristãos? Por quê? Porque o religioso, de agora em diante eu passo a chamar o prosélito de religioso, por não ter tido os seus olhos abertos, ele cria expectativas do evangelho que são segundo os seus interesses apenas. É o que eu disse na minha introdução. Eu vou para a igreja para ter alguma coisa resolvida na minha vida. Eu vou na igreja para me sentir bem. Gente, eu amo pesquisa. Quem é dessa igreja aqui sabe. Eu fiz muita pesquisa durante o meu tempo de estudo e leio muita pesquisa. É interessantismo que as pessoas respondem sobre igreja. Tem gente que fala assim, eu gosto de igreja para mim, have fun. Have fun? Eu sei que nós podemos ter alegria e brincar e pular e alguns de vocês assoviaram. Significa que você estava realmente assoviando para Jesus? Em sentido de adoração e de contemplação e admiração profunda do nome dele? Não, às vezes você assoviou porque arrepiou. Porque a turma deu uma agitadinha. Então, quando os nossos olhos não são abertos, o que acontece é que o religioso cria expectativas do evangelho segundo os seus próprios interesses. Veja o que aqueles dois homens disseram no versículo 21. E nós esperávamos que era ele, estou parafraseando aí o texto para vocês, que era ele que iria restaurar a sorte de Israel, que era ele que iria colocar a casa em ordem, que era ele que iria fazer tudo de bom que nós esperamos. Deixa eu acrescentar, me permitam. É ele que vai tirar o Império Romano de domínio sobre nós. É ele que vai dar a Israel a posição de proeminência novamente no mundo político, financeiro, econômico, militar. É ele que iria fazer isso. Só que, olha a frase deles agora. A frase de decepção. Tenta ver o rosto daqueles dois homens falando isso. Nós esperávamos. Só que já é esse o terceiro dia que o cara morreu. Esse é o terceiro dia. Não foi o que nós esperávamos. Ele não era quem nós esperávamos. É o equivalente a você dizer. Eu esperava que a igreja iria resolver meu marido. O que vocês sabem que eu acho que quase não precisa, né gente? Nós estamos resolvidos já de nascença. Amém, homens? Eu esperava que a igreja iria resolver minha mulher. O que é uma tarefa federal. 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 Mas eu achava que a igreja iria resolver minha mulher. Eu achava que a igreja iria resolver meu filho. Eu achava que a igreja iria resolver minha saúde. Eu achava que a igreja iria resolver minhas finanças. Aquele que tem os olhos obscurecidos no seu entendimento, cria expectativas do evangelho que são de acordo com as suas expectativas da vida. E não de Cristo. Por quê? O certo seria eu dizer que através do ensinamento da palavra de Deus no convívio comunitário, eu, Manuel, vou aprender suficientemente do evangelho para que eu tenha que ir para a cruz todos os dias com o meu senhor para ter um casamento maravilhoso com a minha esposa chamada Ana. Como eu não tenho essa percepção do evangelho, eu busco a solução do problema conjugal como um passe de mágica, para que eu não tenha que morrer a cada dia. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Para que eu não tenha que me entregar todo dia à cruz. Para que eu não tenha que ser mudado a cada dia no meu comportamento, na minha compreensão, no meu trato. E é por isso que nós temos essa dicotomia, que a pessoa vem à igreja junto com a mulher brigada. Vocês imaginam isso? Se você está brigado hoje, não faz sinal nenhum aí. Mas tem isso direto. O cara, vem ele e a mulher para a igreja brigado. Aí estão os dois um ao lado do outro. Fecha o olho. Glória a Deus. Aleluia. E tal. Aí, na hora do dízimo, dá um cutucação. Trouxe o dízimo. Trouxe o dízimo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora vem, Senhor Jesus. Sai para casa, vai os dois de mão separados um do outro. Não tem afeto, não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não tem relacionamento. Por quê? Estas são as pessoas cujos olhos não foram abertos ainda para ver a Cristo Jesus. Porque aquele que tem os seus olhos abertos e enxerga a Cristo, sabe que a compreensão existencial não é, Senhor, muda lá. É, Senhor, mude aqui. Eu sou o objeto da mudança de Deus. Então, cuidado para você não ser uma dessas pessoas que cria expectativas existenciais que são, vai ficar, né, irreais. São irreais. Por que elas são irreais? Eu não posso, então, ter o meu marido transformado? Pastor, eu não mereço. Merece. Mas a proposta do Evangelho não é transformar o seu marido. A proposta do Evangelho é transformar você e eu, independente do marido ou da mulher. A proposta do Evangelho não é curar. A proposta do Evangelho é sarar a nossa alma da maior doença que nós poderíamos ter. E, a partir daí, se Deus resolve botar a mão na nossa vida e fazer uma cura, louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Mas a proposta do Evangelho é, Manoel, viva a vida de Cristo, tendo os seus olhos abertos para compreender o que aqueles homens não tinham. Porque o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de enxergar. Irmãos, eu não tenho dúvida absoluta. Você pode discordar de mim, é um direito que você tem. Se Jesus estivesse vivendo entre nós hoje, muitos de nós, ao ver as atitudes de Cristo no nosso meio, não o reconheceria. Porque ele pode ser muito diferente daquilo que nós esperamos. Muito diferente daquilo que nós esperamos. Por último, para você pensar um pouquinho. Olha para a sua vida e faça uma pergunta que eu acho muito simples. E que eu trabalho essa pergunta na minha vida todos os dias. E eu acho que você vai te fazer muito bem se você fizer isso. Se eu tive os meus olhos abertos, se eu tive, porque hoje eu estou apoiando toda a minha reflexão num grande se, eu tive os meus olhos abertos. O que mudou na minha vida? Cuidado para você não falar assim, cortei o cabelo. Meu cabelo era de um jeito... Olha, parei de usar maquiagem. Sei lá. É, é. As maquiadoras aqui que todas repreendam em nome de Jesus, né? Parei de jogar futebol, passou. Aquilo era coisa do diabo. Coisa do diabo é esse temperamento. Brigão seu. Isso é que é coisa do diabo. A bola não tem nada a ver com isso. Você quer... Você põe o pé e vira o capeta, porque briga desse tanto. Quando os seus olhos... Se é que eles foram abertos, o que mudou na sua vida? Porque se você puder... Preste atenção, que eu já vou encerrar. Se você citar apenas mudanças externas, os seus olhos não foram abertos. Você faz parte dessa massa cristianizada, mas você não se tornou um cristão. Se o filtro de leitura existencial é o mesmo, Jesus não entrou no seu coração. Se a interpretação das relações é a mesma, se o conceito de pureza é o mesmo, se a percepção de santidade é a mesma, se o desejo por adquirir bens continua o mesmo, da mesma maneira, nada mudou no seu coração, seus olhos não foram abertos. Olha a prova disso, versículo 31. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram. E aí Jesus já desapareceu, não ficou lá nem para receber um abraço, nem nada, desapareceu. Os olhos deles foram abertos e reconheceram. Se o texto parasse aí, nós poderíamos dizer, tá bom, não mudaram muito. Continue a ler. Eles estavam indo para Emmaus, imagina a cena, eles estavam indo nessa direção, quando os olhos deles foram abertos, eles voltaram na outra direção, diretamente oposta que eles iam. Quando os nossos olhos são verdadeiramente abertos, há uma mudança existencial que se instala na nossa vida, que é incalculável, queridos. Diz amém para mim? É maravilhoso. Cristo não muda só o rumo da nossa vida, ele muda o sentido da caminhada neste rumo. Então, eu não quero só mais estar casado, eu quero estar casado e bem. Entende o que eu estou dizendo? Porque tem gente que fala assim, ah, venci, eu não larguei. Olha aí, viveu igual ao miserável? É isso a proposta do casamento? Nossa, cheguei lá na frente, chegou lá no céu, Senhor, cheguei casado, porque se eu largasse dessa megera, eu não entraria no céu. Mas o que é o ponto da vida? Então, Deus não muda só o rumo, Ele muda o sentido no rumo. Então, se hoje eu vou para lá, eu vou para lá por causa de sentidos existenciais que me levam para lá. Mas quando eu volto, eu volto também com os sentidos existenciais que me levam para a direção de Cristo Jesus. Então, muda meu conceito de amor, de justiça, de honestidade, de bondade, de pureza, de controle. Muda tudo. Eles voltaram, e os que iam dizendo o seguinte, ah, que pena, nós esperamos e não deu certo, voltam para dizer, é verdade, Ele está vivo. É verdade, é Ele o Senhor que ressuscitou, como Ele havia nos dito. Eles voltam, repartem com os irmãos, e trazem essa expectativa da nova vida. Irmãos, nós temos um caminho, um caminho que nenhum de nós sabe o dia da nossa chegada. Essa chegada pode ser uma chegada que Jesus nos leve, essa chegada pode ser uma chegada que Ele volte, essa chegada pode ser simplesmente porque completamos a nossa carreira. quem teve os seus olhos abertos, transforma a caminhada em um caminho, em um caminho onde Cristo nos transformou. O que que essa mesa vai revelar para você? Ela vai revelar um memorial, frio e distante de algo que aconteceu dois mil anos atrás, quando Jesus deu a sua vida por amor daqueles que viessem a Ele e foi pregado no Calvário, ou Ele vai abrir os seus olhos como abriu no partir do pão desses homens e quando eles pegaram, veja que é uma coisa assim, meio mágica, né, se eu posso usar essa palavra, meio assim, esplendorosa. Sentaram na mesa para comer o pão, o Senhor Jesus partiu o pão, deu graças e quando distribuiu para eles, os olhos deles foram abertos. abertos para quê? Para o reconhecer, reconhecer como quem? Como aquele que dizia ser o que era antes da sua morte, inclusive Senhor absoluto da vida deles. Quando você pegar esse pão hoje, se Ele te arremeter apenas para o Calvário como imagem de memorial e não te arremeter para o Calvário como relacionamento pessoal com aquele que morreu na cruz, seus olhos continuam obstruídos. E se Ele te arremeter para lá com essa perspectiva, você tem que se perguntar o que esta revelação alterou na compreensão que eu tenho da vida? O que essa revelação alterou no compromisso meu existencial em conjunto? O que essa interpretação alterou na minha mente quando eu sondo os valores da vida? Porque, irmãos, Jesus não vem buscar prosélitos. Jesus vem buscar discípulos. Tem muita gente que vai chegar. Vai chegar rico, vai chegar culto, vai chegar pobre, vai chegar casado, vai chegar divorciado, vai chegar para descobrir que não chegou. Quer dizer, chegou no fim. Mas que o que validava o fim, estando ausento da vida deles, transforma o fim num vazio absoluto. Entendem o que eu digo? É quando Jesus diz, vocês vão dizer que fizeram isso no meu nome e eu vou dizer, eu não vos conheci. que hoje, ao partirmos o pão, o Senhor Jesus Cristo mesmo possa abrir os olhos de muitos de nós que estamos aqui. Amém? Feche os seus olhos e já ora por você. Se preparem. Enquanto os irmãos que vão me ajudar na ministração da ceia vêm à frente, ore por você e diga para o Senhor Jesus se os seus olhos hoje não estão obscurecidos, se eles não estão impedidos de o reconhecer, se você não continua vivendo com aquele conceito que não tem nada a ver com o Evangelho, tem a ver com expectativas criadas por nós. Senhor Jesus, a minha oração é que e eu sei que eu posso orar assim porque o Senhor está presente aqui, Senhor. É que ao partirmos esse pão, aquele mesmo episódio maravilhoso, impactante, poderoso, que se concretizou na aldeia de Emmaus possa se repetir aqui de novo, Senhor. Em nome do Senhor nós oramos para que olhos sejam abertos aqui nessa manhã, para que as pessoas possam enxergá-lo como o Senhor verdadeiramente é e possam enxergar a vida como o Senhor quer que nós vivamos. Senhor, essa manhã pode ser uma manhã de transformação, pode ser uma manhã de bênção, pode ser uma manhã de milagres, pode ser uma manhã de mudança radical e é isso que eu espero que aconteça ao partirmos o pão e bebermos do cálice, como o Senhor mesmo ordenou que a igreja fizesse, como um mecanismo de transmitir graça do Senhor às pessoas, isso possa agora se repetir na New Life para a honra e para a glória do Senhor, para o bem dos irmãos que aqui se reúnem e que o povo de Deus possa dizer amém. Amém.